Duas pessoas ficaram feridas em um acidente, um grave acidente, em 916, entre São Pedro do Havaí e Vila Nova, distrito de Manhoaçu. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o trânsito no trecho estava lento, né? E uma carreta bateu violentamente na traseira de um carro. Gente do céu! O veículo menor foi prensado e ficou completamente destruído. Um idoso de 60 anos foi socorrido, um inconsciente, em estado grave, né? Outro idoso de 68, também foi socorrido com ferimentos e levado para atendimento médico, né? O resgate foi feito por equipes dos bombeiros e também do SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. O trânsito ficou bastante lento durante os trabalhos de resgate das vítimas. É mais um acidente na região, né? É importante, gente, quando for diminuindo, assim, a velocidade, Eu tenho o hábito de sinalizar, né, com o pisca-alerta. Apesar que a gente não pode transitar com o pisca-alerta ligado na rodovia, né? Mas, pelo menos você sinalizar, dar um toque para a pessoa que vem atrás, entender que você, na frente, visualizou alguma coisa que está fora do comum. Porque quem vem atrás tem um veículo imediatamente da frente como referência. Então, esse veículo imediatamente da frente, ele tem que tomar bastante cuidado, né? Quer dizer, o trânsito para de uma hora para a outra e vem a carreta, que é esse carro difícil de parar, né? Não para de qualquer maneira mesmo, não tem como. Olha como é que fica aí, ó. A pancada. Jogou o veículo contra o outro. Grave acidente, né? É, nós estamos falando de mais um, infelizmente, né?